Olá, começa agora pra você nesta quinta-feira, dia 12 de novembro de 2009, mais um Notícias Diárias, com informação precisa de tudo o que acontece na comunidade brasileira que vive aqui nos Estados Unidos. Americano é preso por insultar e agredir vizinhos brasileiros. Na última sexta-feira do dia 6 de novembro, o norte-americano Michael Hansberry, de 46 anos, foi acusado pelas autoridades de ter agredido fisicamente e verbalmente dois homens aparentemente pelo simples fato de ambos serem brasileiros. O agressor foi preso em frente ao prédio Jefferson Hills, localizado em Framingham, Massachusetts. Os brasileiros disseram que estavam mudando um escritório para o prédio porque um deles havia se mudado recentemente para o local quando Hansberry os confrontou. A polícia prendeu o agressor e, quando ele estava no interior da viatura policial, ele reclamou com os agentes o fato de brasileiros estarem invadindo seu prédio e relatou o seu ódio pelos brasileiros. Na delegacia, Hansberry tornou-se agressivo e empurrou um dos policiais. Ele agora enfrenta duas acusações de ataque racial, duas acusações de agressão e violência física com uma arma perigosa, seu próprio pé, agressão e violência física contra um policial, agressão, violência física e desordem. A fiança do réu foi estipulada em 500 dólares e deverá retornar à corte em 4 de dezembro para uma conferência antes do julgamento. Universidade Católica abre vestibular para brasileiros no exterior. Por meio de uma iniciativa inovadora da Universidade Católica de Brasília, os imigrantes brasileiros agora podem finalmente estudar numa das melhores universidades privadas do Brasil, sem sair dos Estados Unidos. Com o intuito de atender a crescente demanda educacional e profissional dos brasileiros no exterior, a Católica Virtual está ofertando cursos de graduação, pós-graduação e extensão. No total, são mais de 12 cursos de graduação e 20 cursos de pós-graduação em todas as áreas do saber. Todos os cursos são autorizados pelo Ministério da Educação e Cultura e são ofertados na modalidade Educação à Distância pela Internet. Os candidatos interessados em disputar uma vaga nos cursos da Universidade Católica deverão participar de um processo seletivo simplificado que inclui as provas de matemática, portuguesa e redação. As inscrições para o vestibular da Universidade Católica ficarão abertas até dia 27 de janeiro de 2010. Haverá somente dois processos seletivos que serão realizados respectivamente nos dias 29 e 30 de novembro de 2009 e 7 e 8 de fevereiro de 2010. Passageiro tenta contrabandear heroína no Aeroporto Internacional de Newark Na última segunda-feira do dia 9, as autoridades anunciaram a prisão de um passageiro sob a acusação de tentar contrabandear 8 libras de heroína em sua bagagem durante um voo originário da cidade da Guatemala para o Newark Liberty International Airport. O cidadão guatemalteco José Arevalo foi detido em 31 de outubro por seguranças do aeroporto durante uma inspeção de rotina das bagagens. Os agentes desconfiaram da espessura excessiva das alças de suas malas e falsos compartimentos que continham uma substância marrom em pó. As autoridades disseram que a substância testou positiva para a heroína e possui um valor nas ruas estimado de US$ 370 mil. Os promotores públicos de New Jersey responsáveis pelo caso não disseram se o réu havia contratado um advogado. E o Notícias Diárias desta quinta-feira fica por aqui, mas estaremos de volta amanhã com muito mais para você. Até lá! E o Notícias Diárias E o Notícias Diárias